Não tente se pegar em ângulos do seu joelho, do seu quadril, porque a altura do joelho nada mais é do que o ângulo da flexão do seu quadril que você tem que fazer. Não se pegue muito nisso, tente pegar no posicionamento, digamos, do que é mensurável, talvez é, que é a entrada do seu pé de acordo com o posicionamento do seu corpo, beleza? Depois que o seu pé apoiou bem abaixo do seu centro de gravidade, então um pouquinho mais para trás, aquela questão do desequilíbrio, de você estar se desequilibrando ao longo da corrida, você mantendo esse desequilíbrio, você vai ter que ter uma ação, dependendo do ângulo que você está aqui, esse ângulo de queda, para subir o seu joelho novamente, para que ele caia numa posição para te reequilibrar, para te manter em desequilíbrio, equilibrado, digamos assim. Então, quanto mais desequilibrado você estiver, quanto mais você estiver com o seu corpo inclinado, quanto mais o seu pé estiver saindo lá atrás, mais você vai ter que selecionar o seu quadril, beleza? Esse é o ponto. Se o seu corpo estiver aqui um pouco mais reto, você está numa velocidade mais baixa, você não tem por que subir tanto o seu joelho, tá? A amplitude do seu, a amplitude articular do seu quadril vai trabalhar, vai aumentar de acordo com o aumento da sua velocidade, tá bom?